Friends, sabe o que aconteceu? Eu dando aula botei essa questão na prova. Vários pais reclamando, porque a questão é do Ita. Isso mesmo, do Ita. E eu já dou tempo para você também pensar em como eu faria essa questão. Você acha que eu arreguei? Cheguei para os pais e falei não vou anular a questão? Claro que não, Friends. E ainda mostrei que conhecimento básico para ela, em 30 segundos, o seu filho. Isso mesmo, o filho do mesmo pai que foi lá. Fala, Sandro, a questão era do Ita. Esse pai se rendeu quando viu a resolução com apenas 30 segundos. E eu ainda falei, chega para o seu filho e conversa que é importante ele superar a adversidade, que às vezes não é o quebra-mola, a montanha não é muito alta não, mas você está se sentindo pequeno. Então, por se sentir pequeno, você não ultrapassa a montanha que é baixinha. Então, olhando para essa questão, Friends, é um aprendizado para você. Eu vou resolver ela em 30 segundos apenas e você vai ver que quando se deparar com uma questão do Ita, ela pode ser muito difícil? Sim, mas ela pode ser uma questão tranquila, onde você não pode baixar a guarda, porque esse aluno, quando viu na questão 1 da prova, escrito assim, fiz de propósito, botei Ita, questão 1, o aluno arregou. Ele pensou, ah, não sei, aí se desestabilizou para a prova toda, onde nós vamos resolver da seguinte forma. Vem comigo. Tenho aqui essa figura exatamente. Aqui é o O, tá? É o centro da circunferência e ele me dá o ângulo B, A, B, 10 graus. Me diz que C, A é igual ao raio. Isso mesmo, R de raio. E me pede o ângulo teta, que por sinal é o ângulo B, O, D. Questão do Ita, faço para você. Sandro, em 30 segundos, Friends, se for a Vera em 30 segundos, eu vou à brinca para te explicar. Fui. Aqui é o raio também, O, D. Sandro, tem outra medida de raio? Tem sim. O, C, raio também. Sandro, você fez de propósito isso para quê, Friends? Na boa. Se aqui é o raio, aqui é o raio, o triângulo C, ou A, ele é isósceles. Então eu tenho aqui 10 graus, esse ângulozinho também é 10 graus. Quanto mais eu achar valores de ângulos aqui, mais fácil fica para eu achar o teta. Então 10 graus, 10 graus devido a esse lado ser igual a esse. Sandro, do Ita, isso, Ita 2020. E aí? E aí que o ângulo externo desse triângulo C, O, A, está aqui, o ângulo externo C. E ele é o quê? É a soma dos dois internos. Isso mesmo. Aqui, 10 mais 10, esse ângulo é 20 graus. Sandro, e daí? E daí que D, O, C também é isósceles, raio, raio. Aqui é 20 graus, beleza? E aqui é o quê? O que falta para 180. 20 mais 20, 40 graus. Logo, falta o quê? 140 graus, é esse ângulo aqui. Sandro, não fez em 30 segundos. Fiz sim, se eu não tivesse falando você, esse era o processo e você vai acertar. Por quê? Aqui eu tenho ângulos suplementares, onde a soma de Teta, mais 140 graus, mais 10 graus, totaliza o quê? Meia volta, 180 graus. Isso mesmo. Sandro, e agora? E agora? Teta é igual a 180 graus, menos 150 graus. Aqui deu 150, passei para lá, subtraindo. Cheguei para o pai e falei, papai, olha aqui, papai, Teta é igual a 30 graus. O pai me olhou com aquela cara de bolo, como que é? Mentira, que meu filho não sabia isso. Verdade, friends, ele não sabia. Então, friends, como o friend ajuda a friend, eu peço você a compartilhar esse vídeo ao máximo, assim você vai estar me motivando muito a continuar mais vídeos para vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito e, obviamente, compartilhe. Valeu, friends, esse vídeo é para você e tem uma surpresa, o grupo do Telegram esperando você lá no canal, lá no cantinho, valeu? Ou na descrição. Tamo junto, rumo ao topo sempre. Fui, obrigado, friends.